Um dos grandes momentos que esse MSI nos reservou foi um encontro entre duas lendas do nosso LOLzinho, Faker e Doublelift. Sob as lentes do canal oficial da SKT, a dupla respondeu algumas questões como flash no D ou no F. F. E quando rolou aquela pergunta sobre ganhar um jogo ficando 0 barra 10 ou perder ficando 10 barra 0, o menino Faker foi enfático. E o título da G2 no MSI gerou muitas reações nas redes. A emoção tomou conta desde o Celote, fundador da G2. Vamos lá! Vamos lá! Bora, caralho! Assim como a apresentadora da ELC, a Shox, que não conteve as lágrimas ao final da partida. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Legenda Adriana Zanotto